Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje venho aqui fazer a atualização do que já mudou aqui em casa e hoje também eu venho retirar o cenário. Isso mesmo, hoje junto com vocês eu vou retirar, desmontar isso aqui porque o pedreiro já vem começar a escada. Eu estou com essa voz zero make porque eu estou gripada mas eu preciso retirar essas coisas hoje porque o pedreiro já veio aqui medir e isso aqui já estava atrapalhando então eu preciso retirar hoje e vou retirar com vocês. Vou aproveitar para atualizar vocês do que já mudou já começa esse vídeo deixando o like de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal se inscreva porque teremos vários vídeos sobre obra. Não perca nada, fique ligadinho em tudo que sair aqui no canal não esquece também de deixar o comentário de vocês, me fale o que vocês estão achando e vamos desmontar logo isso aqui porque se eu ficar aqui conversando com vocês eu não vou fazer nada eu estou cheia de coisa para fazer hoje. Final de semana, já sabe né? Dona de casa tem várias e várias coisas para fazer mas eu tenho que começar por isso aqui porque já era para me ter retirado e eu ainda não retirei. Por conta de lá de cima ser tudo aberto, aqui tem muita poeira, então eu vou tirando, limpando e já colocando aqui na caixa porque lá em cima eu só coloco no lugar que ele vai ficar, já não preciso limpar novamente. Música 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 E depois de tirar tudo da parede é hora de tirar o papel Música 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 Música